E domingo, São Paulo terá um esquema especial para o acesso dos eleitores aos locais de votação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou em esfera nacional que esse serviço seja mantido em níveis normais no dia das eleições, mas rejeitou um pedido que solicitava o transporte gratuito em todas as cidades. Porém, onde a gratuidade já é ou foi oferecida pelas prefeituras, ele proibiu que a medida seja revertida. Veja agora alterações e regras do transporte público para o dia 2 de outubro na capital paulista. O metrô e a CPTM vão reforçar o atendimento nesse domingo de primeiro turno das eleições. A frota programada para circular na capital paulista será a mesma que a de um domingo comum, mas três reservas estarão disponíveis. Então, a depender do volume de passageiros, se for acima do usual, as linhas vão receber mais carros. E, inicialmente, o intervalo entre os trens será de 10 minutos. Haverá também mais funcionários, também no efetivo, de segurança quanto nas bilheterias. Já os ônibus, segundo a SP Trans, vão circular em esquema equivalente a de um sábado, com reforço de cerca de 2 mil veículos. E não vai ter isenção nas tarifas. Em relação ao trânsito, de acordo com a CT, Os principais corredores da cidade serão monitorados com uma equipe de plantão na sala de operações. Além da intensificação de agentes da companhia presentes nos colégios eleitorais. Diferentemente de 2018, nesse ano, a Zona Azul vai funcionar normalmente, conforme a sinalização de cada local. Motoristas poderão parar em áreas sinalizadas com placa de proibido estacionar, exceto em corredores de ônibus, faixas exclusivas e vias de transporte rápido. Ciclofaixas de lazer e o programa Ruas Abertas, que operam na Avenida Paulista e também no Minhocão, por exemplo, estarão suspensos no dia 2. A medida, segundo a gestão municipal, pretende garantir a fluidez no trânsito para o acesso dos eleitores aos locais de votação.